Que o Senhor te abençoe e faça brilhar seu rosto em ti Conceda sua graça e te dê paz Amém, amém, amém Amém, amém, amém Que a bênção se derrame até mil gerações Tua família e teus filhos E os filhos dos teus filhos Que a bênção se derrame até mil gerações Tua família e teus filhos E os filhos dos teus filhos Sua presença te acompanhe Por detrás, por diante Do teu lado e em ti É contigo, é por ti E de dia e de noite Tua entrada e saída Em teu riso, em teu choro É contigo, é por ti É contigo, é por ti Amém 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 Amém.